Oi pessoal, aqui é a Kitina Gamer e sejam bem-vindos a mais amanhecer aqui na nossa vila, a vila da Kitina, que vamos dizer, no servidor do Grilo. Galera, eu tô aqui ao fundo do Torre Eiffel, que ele fez assim um sol, um nascer do sol bacana. E hoje eu tô aqui pra mostrar como que tá ficando a nossa vila, galera. Teve uma turma que voltou a jogar, que voltou a jogar, outros saíram, então tem gente nova entrando. E assim, ela tá crescendo, então acabaram que alguns lotes que na vila principal ficaram vários, né? Então, quem quiser entrar pra jogar aqui com a gente ainda pode chegar, vira e construir. Vocês podem perceber que tem muita farm, porque a galera tá arrumando um jeitinho de ganhar um dinheirinho aqui e conseguir os itens aqui no servo, né, galera? Então hoje eu vou só fazer um tour aqui, mostrar pra vocês um tour aqui pela vila. Vamos ver o que tem aqui de novidade, como os meninos começaram a construir uma muralha em volta aqui. Então, brevemente, nós vamos estar fechando o torreno, né? Agora, pra quem chegar no servo e quiser vir pra cá, pra vila, é só digitar o comando barra o arpe vila da Kitina. É vila da Kitina, que já vem direto pra esse aqui, ó. Deixa eu ver se esse comando... Ah lá, já vai me teleportar, olha. Vocês vão vir pra cá, ó, galera. Chegando aqui de fé da frente, vocês já vão ter um mapa aqui de como que tá ficando, né, galera? A gente vai andando aqui, eu não vou dar muito spoiler, não, porque eu não sei se mais alguém tá gravando. E eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu andei fazendo, né, ali vocês devem lembrar, é a minha casa. Aqui eu construí essa lanchonete aqui, ainda não decorei, ainda vou decorar pra frente, porque eu quero montar uma farm de pão, de bolo, assim, pra poder colocar na lanchonete, né, galera? Não adianta só fazer a lanchonete e ter comida, né? E hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu tô trabalhando mais recentemente, que é a minha academia. Agora, a vila tem uma academia, ainda não tá totalmente pronta, mas ainda eu já comecei a mexer aqui. Tem a salinha de recepção, onde é que você vai fazer o seu cadastro. Quero arrumar os villages pra ficar aqui, né, contratar o Larry Stronda pra poder trabalhar pra mim aqui. Aqui as minhas bicicletas eu tô montando ainda, com essa área de bicicleta à parte aeróbica. Tem as minhas esteiras aqui, você pode vir, fazer só as esteiras, eu trabalho aeróbico, tudo beleza. Os vestiários eu vou construir aqui ainda, falta fazer o vestiário, a área de hidroginástica, a parte aquática, sauna, tudo ainda, né? Aqui é a sala de musculação, galera. Eu tenho aqui o meu cross, tá? Você pode fazer barra fixa, você pode fazer os exercícios concentrados. O espaldar pra alongamento, tem o espaldar aqui e tem... Ai, caramba, não consigo passar aqui, consigo. Outro aqui. As nossas caixinhas de som pra... Tem um somzinho, né, malhar a ascensão aí, não tem graça. Aqui é o nosso... O pack deck, é o famoso... Cursover... Cursover não, é, voador, né? Pena que não dá pra sentar aqui pra malhar. Eita, isso aqui é muito bom. Quem já conhece a academia já vai saber como é que é isso. Aqui é o pulley, pra poder malhar costas. Você senta aqui. Aqui é o nosso halter, o nosso único halter, tem que comprar mais piso pra academia. Aqui é o nosso adutor, nossa mesa adutora pra trabalhar a perna. E aqui são as nossas mesas de supino. Eu tenho pra supino reto, supino inclinado, galera. É top de linha, né, nossa academia. Tem que comprar mais aparelhagem também. Aqui em cima é a aula de ginásticas step, pra fazer o stepzinho. Tute, 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 tute. Subir, descer, por isso tem a caixinha de som. Aqui fica o professor, contratar um professor bacana pra poder dar aula aqui pra gente. E aqui também as áreas de ginástica localizadas. Então, sim, nosso creminho tá bem básico ainda, né? Tudo bem. E aqui atrás, essa parte do terreno aqui, eu quero fazer as piscinas, saunas. Eu quero fazer quadra também. Eu aqui ainda não tive tempo de construir, né, galera? Mas é o negócio de fazer uma coisa bem bacana. Além de ter aqui, você pode automatizar, nesse servidor, você pode automatizar as suas fazendas. Você pode também construir pra brincar, fazer um pouquinho de construção. Tem umas construções muito fortes, do Chad, lá da minha casa. Eu não vou mostrar, porque eu não pedi autorização dele ainda, se eu podia mostrar ou não. Então, eu vou mostrar na vida, assim. Mas, no geral, como que tá ficando aqui, essa praça, o recruta tá construindo tudo dando um help pra ele. Vai ficar uma coisa legal, a ideia é colocar uns beacons meio doidos, fazer uma parte de... Aqui nessa área aqui, eu quero fazer uma... A ideia é montar algumas farms automáticas, vai ficar muito foda. E aqui, galera, uma particular... Eu acabei que eu construí minha casa ali, mas eu estou de mudança. Eu vou mudar pra essa rua aqui. Deixa eu ver, esse aqui é o Jardim das Mudas da Zimai. E eu vou mudar pra essa rua aqui. E vai ser, ela é a chamada, aham, cadê, cadê, cadê a plaquinha? A Zimai colocou aqui na frente. Que vai ser a rua dos... A casa do Luí, que é a rua dos veteranos. Eu já tinha colocado, essa aqui vai ser a rua dos veteranos. Porque o Samu, acho que eu não sei se o Kai tá aqui, mas todo mundo que tá jogando veterano serve aqui, tá aqui também, no servidor, tá jogando aqui. Então, tá o recruta, tá o Mel, o Azimai, o Luí, que... Então, essa aqui vai ser a rua dos veteranos. E... Era pra ter dado sequência aqui, né? Mas aí minha casa... Aí eu vou ficar de fora da rua dos veteranos, a minha outra e tal. Eu vou me mudar, vou deixar aquela construção, ela vai ficar vaga. E eu vou vir pra esse lote aqui. Esse aqui, ó. Esse lote aqui, ó. Esse é o meu lote, então eu vou construir aqui. Não tô pensando no modelo de casa de como que eu vou fazer, né, galera? Então, esse foi só um videozinho, drops, né? Pra vocês verem como que tá ficando a vila. Ficou um pouquinho de zero no fundo, mas tá tenso. Eu tenho três horas que eu tô esperando silêncio aqui na minha rua pra eu não poder gravar. Mas tá difícil, o pessoal tá mexendo com a obra aqui. E fica tenso. Depois eu vou colocar uma placa aqui, ó. Aquele meio da Kitina, mas eu vou esperar ficar tudo prontinho fazendo as quadras aqui. Vai ficar muito top. Aqui tem a Torre Eiffel que o Grilo fez ficou muito foda. Tem essa construção aqui. Eu não sei de quem que é também, que ficou muito bacana. Você pode vir ali uma coisa aquática. Muito legal mesmo. Então, se você quiser vir jogar com a gente, o link do servidor vai estar na descrição. O servidor do Grilo, não serve a Vanilla. Serve tanto pra pirata quanto pra original. Tá, galera? Então, é isso aí. Então, 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 então. Chegou um monte de então. Até a próxima. Valeu. Fui. Agora eu vou malhar um de quem lá, né?